Bom dia a todos, vamos iniciar o painel, são desafios para o atendimento das demandas sociais básicas. Nós temos aqui, como foi anunciado, Paulo Rabelo de Castro e Paulo Lopes. Acho importante, no momento em que a gente abre as discussões hoje, chamar a atenção não só para aquilo que é necessário do nosso lado, eu diria do nosso lado, indústria e telecomunicações, mas também para o lado do governo. Qual é a responsabilidade do governo, o que o governo deve fazer em toda essa discussão tem havido em torno do Plano Nacional de Banda Larga, de acesso, que é absolutamente necessário para toda a população. soluções completas com TIC em banda larga, basicamente focados aqui nessa discussão que vai haver em demandas sociais básicas, soluções completas com tecnologia de informação e comunicação, que são alavancas seguramente para a competitividade global, mas sobretudo para a inclusão social de grande parte da população brasileira carente de serviços, como todos sabemos. a inclusão digital do Estado visa, e esse deve ser o maior objetivo, promover a inclusão social do cidadão. demandas sociais básicas, eu acho que podem ser definidas de várias formas, podem ser analisadas também de várias formas, mas basicamente temos aqui anotado registros públicos de pessoas e bens, previdência e assistência social, a questão da saúde, no meu entendimento a questão da educação básica e outras atividades que levem a capacitação e qualificação profissional, segurança pública e defesa civil, prestação de justiça, enfim, é um mundo muito grande e é isso que a gente pretende nesse momento discutir. cada palestrante nosso terá 35 minutos para expor as suas ideias e teremos depois 15 minutos de discussão com a plateia. Eu passo a palavra para Paulo Rabelo de Castro. Obrigado, Rodolfo.